No Handicap menos um para o Flamengo ganhar Fortaleza, Handicap zero e São Paulo, vai perder, tchau E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo E nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises e sugestões de apostas para a rodada número 15 do Brasileirão Série A, beleza? E antes de eu passar as análises para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações Porque sempre que eu postar vídeo aqui, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá para as análises então, nós temos aqui o primeiro confronto dessa rodada O Vasco contra o Flamengo, clássico carioca O último jogo no ano passado foi 4x4 essa partida, que jogão pelo Brasileirão E agora nós temos aqui as duas equipes mais uma vez se enfrentando Nesse confronto eu vejo o favoritismo do Flamengo Acho que não é só eu que vejo, muita gente acaba enxergando também E eu vi uma linha de valor no dia de ontem Cara, só que hoje, hoje aumentou o valor, né? A linha estava a menos 1 e agora ela está a menos 0,75 Flamengo Isso por quê? Porque o Flamengo está bem desfalcado, né? Tem 4 jogadores na seleção, nas suas seleções Tem 2 jogadores lesionados Então, por conta disso que as odds melhoraram a favor do Flamengo E por conta disso que nós temos um handicap menos 0,75 Só que o futebol que o Vasco vem jogando E o futebol que o Flamengo vem jogando, no meu ponto de vista Eu ainda pego essa cotação O menos 0,75 Flamengo É minha primeira sugestão de aposta que eu deixo aqui pra vocês Lá na 8 Beto está pagando 2,01 Beleza? Primeira sugestão de aposta Coritiba e Fortaleza No jogo do Coxa contra o Fortaleza Nós temos um Coxa que É... Teve um apagão ali contra o Grêmio, né? Tomou 2 gols e depois foi buscar E não foi nem muito por mérito do Coritiba Foi mais por desmérito do Grêmio Que é quando abriu dois gols de vantagem O time simplesmente recuou E deu espaço pro Coritiba poder diminuir o placar Terminou 2x1 Coritiba perdeu E o Fortaleza vem de uma boa vitória ali Contra o time do Atlético Mineiro Então, pelo futebol jogado Pelas duas equipes E pela qualidade técnica dos dois times também Eu vejo o Valona do lado do Fortaleza Até porque o Fortaleza é um time que já vem montado faz tempo E o Coritiba ainda está contratando Olha só Contratou o Moniz agora O Ricardo Oliveira Enquanto que o Fortaleza já joga junto há mais de dois anos Com o mesmo treinador também E o no handicap zero a favor do Fortaleza Está com cotação de dois Então, eu vejo valor nessa entrada É a minha segunda sugestão de aposta Que eu deixo aqui pra vocês No jogo do Palmeiras contra o São Paulo No clássico paulista, né? Nós temos aqui o Palmeiras Que perdeu a sua primeira partida no Brasileirão Enfrentando o São Paulo Que conseguiu vencer bem com propriedade O time do Atlético Goianiense por 3x0 na última partida E aí são momentos um pouco distintos, né? Das duas equipes Mas a mesma pontuação A mesma posição na tabela praticamente O São Paulo tem um ponto a mais Ali com menos Com uma vitória a mais também Mas o saldo de gols é o mesmo A quantidade de gols marcados A quantidade de gols sofridos Então, eu acho que por conta disso Apesar do Palmeiras Jogar dentro de casa E ser melhor do que o São Paulo Eu vejo um grande cenário Pra um empate aí nessa partida, né? Pode entrar o ambas marcam Mas eu também vejo uma tendência De abaixo de 2,5 Aquele famoso 1x1 Que nós vemos sempre aí Nos clássicos paulistas Essa é a minha visão Sobre esse jogo Então, sabendo que pode entrar 1x1 Cara, ambas marcam Pode ser uma boa pra esse jogo O próprio abaixo de 2,5 O mais 0,25 São Paulo também A linha desse jogo Lá na 8 de beta Paga no mais 0,25 a 1,80 O ambas marcam 1,99 E a linha de gols Tá no under 2, né? 1x1 A aposta é devolvida Então é essas duas sugestões Que eu deixo pra vocês Ambas marcam 1,99 E mais 0,25 São Paulo A 1,80 Beleza? No confronto do Atlético Mineiro Contra o Goiás Que é o último jogo Que fecha aí O jogo de sábado Do Brasileirão Nós temos O Atlético Mineiro Que perdeu Contra o Fortaleza Na última partida E Ainda Fortaleza com 1 a menos Não sei se vocês Lembram disso Mas o Fortaleza Jogou muita bola Com 1 a menos O Goiás perdeu Do Fluminense Ainda começou A abrir no placar Mas tomou a virada Nesse jogo de agora O Galo é favorito Pra vencer O time do São Paulo Então Acredito que o Galo Vença Até por dois gols De diferença Possa estar entrando Em um handicap asiático Menos 1,5 Por enquanto Menos 1,5 Não está disponível O que está disponível Pra gente É o Menos 1,75 Então Esse Menos 1,75 Deixa eu ver Quanto é que está aqui O Goiás Mais 2 Está pagando 1,78 Cara Dentro do futebol brasileiro Uma linha como essa Eu geralmente Aproveito Apesar do Goiás Ser uma equipe Bem limitada O Atlético Vem de uma derrota O São Paulo Vai vir mordido Pra esse jogo Mas Eu acho exagero Cara Eu acho uma linha Muito agressiva Pra Esse Atlético Mineiro Mas vamos ver O que acontece É isso No jogo de sábado Nos jogos de domingo Nós temos aqui O primeiro confronto O Fluminense Enfrentando o Bahia Nesse confronto Eu vejo um leve Favoritismo Do Fluminense Jogando dentro de casa E as cotações Estão justas Menos 0,25 Foi o que eu Precifiquei É o que o mercado Está oferecendo Não tem muito O que se fazer Nessa partida Menos que Aquele cenário Que vocês já estão Acostumados Se o Bahia Abriu o placar Dá pra pegar O menos 0,25 Contra O menos 0,25 Fluminense No live Então o cenário Bem interessante Eu fiz isso ontem No jogo do Operário Contra o Confiança O Operário Ali a justa Era menos 0,25 A Confiança Abriu o placar O Operário Jogando bem Querendo buscar o gol E aí eu peguei O menos 0,25 No live O Operário Empatou E a aposta Foi ganha Então O cenário Parecido Que vocês podem Aproveitar No live Beleza Por enquanto As odds Estão justas No jogo Do Atlético Goinense Contra o Red Bull Bragantino Nesse confronto Eu vejo Uma leve vantagem Do Red Bull Bragantino Jogando fora De casa Deixa eu mudar Aqui Que mudou O jogo Red Bull Bragantino Venceu Empatar É minha sugestão De aposta E agora Ficou tudo branco Apareceu E eu gosto Dessa cotação Também Handicap Zero No máximo Aposta Cara Mais 0,25 Bragantino A 1,73 Eu acho Muito bacana Essa aposta A favor Do Bragantino No meu ponto De vista Tem valor E Essa é a minha Sugestão Que eu deixo Para vocês Também Mais 0,25 A 1,73 No jogo Do Ceará Contra o Corinthians No horário Que encerra Os jogos Do Brasileirão Nós temos O Ceará Jogando Dentro de casa Empatou Contra o Atlético Paranense Na última partida O time do Corinthians Vem de um empate Contra o Santos Também Aliás Três empates Seguidos O time do Corinthians E esse jogo No meu ponto De vista É um jogo Também Bem equilibrado Que tem Um grande Chance De empate Essa é a minha Sugestão De aposta Que eu deixo Para vocês Que Mais 0,25 Corinthians Está interessante Mais 0,25 Tem valor Para o lado Do Corinthians No meu ponto De vista Pelo machuim Que tem Pela pressão Que o time Vem sofrendo O time do Ceará Fez muitas partidas Esses meses Esses últimos jogos Então É a minha Sugestão De aposta Mais 0,25 Está pagando 1,86 Lá na 1,88 Beleza E por último No mesmo horário Internacional Enfrenta O Atlético Paranaense Internacional Jogando dentro de casa É favorito Para esse jogo Mas eu acho Que o mercado Exagerou um pouquinho Na linha A linha era Menos 0,05 Que eu precifiquei Ele está oferecendo Menos 0,75 Internacional Então Esperar para o live Para pegar alguma coisa A favor do Intel O menos 0,25 Com o áudio melhor É a minha sugestão De aposta Que eu deixo Para vocês Beleza Não sei se vocês viram Mas tem uma novidade Aqui no canal Aqui embaixo Tem o botão Seja membro Se você clicar E vai ter um vídeo Explicativo Para você Ver como é que funciona Tudo isso Para que você possa Se tornar fã do canal Parceiro do SF Ou então Apostador Pro Tem todo o explicativo Lá Aqui embaixo Vai ter o link Da 8bet Caso você ainda Não tenha conta Se cadastrar Através do link Fortalecer o canal E também Acessar o site Sedefretes.net Porque lá tem análise De outros campeonatos De outros tipos Também Beleza No link Da descrição Também vai ter O meu telegram Para que você possa Acessar e receber Informações Sobre apostas E é isso Não há alguma dúvida Alguma sugestão Deixa nos comentários Lembra-se De compartilhar Esse vídeo Com seus amigos E até a próxima